Olá, olá, galerinha do meu coração, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Nossa receitinha de hoje é batatinha na conserva. Uma delícia de fazer, gente. Quanto mais curte, mais gostosa fica. E você pode fazer para comer no seu dia a dia, como um peticinho, pode fazer para as festas também. Antigamente, eu usava muito em casamento. Agora você pode fazer aí qualquer festa de aniversário, batizado, confraternizações. Até mesmo naquelas reuniõezinhas que você recebe aí as pessoas de última hora. Aí já tem a conserva lá na geladeira, já serve. É muito gostoso, gente. Pode fazer que vocês vão amar. Volta aqui depois, tá? Deixa aqui nos comentários me falando se você vai fazer, se você já fez, o que você achou, tá bom? Bora lá para a cozinha, então. Bom, pessoal, eu tenho aqui na minha panela as mini batatinhas já lavadas, com as batatas escovadas, bem limpinhas. Nós vamos colocar agora a água suficiente somente para tampar as batatinhas, tá? E vamos levar ao fogo para ela cozinhar. Você vai enfiando o palitinho nela. Ela não pode estar cozida o suficiente. Ela tem que estar al dente. Aí nós vamos tirar do fogo e trazer para cá para colocar ela em conserva. Eu estou fazendo uma quantidade pequena, tá? Que é só eu e o Le aqui. Mas essa receita dá até um quilo de batata, tá? Eu estou com a voz rouca, estou com gripe, então minha voz não está muito legal, vocês não reparem, tá? Então vamos colocar a água aqui e vamos levar ao fogo. Quando ela estiver al dente, eu volto para a gente dar continuidade que é a nossa receita. Vamos fazer o tempero de conserva, tá? Bom, enquanto a nossa batatinha está lá cozinhando, eu tenho aqui um vidro. Eu já esterilizei ele com água fervendo, tá? Então eu vou colocar 100 ml de água. A água serve para quê? Para cortar a acidez do vinagre. Vamos colocar um copo de 200 ml de vinagre branco de álcool. O tempero é opcional, tá? Eu estou fazendo do jeito que eu gosto. Você pode fazer do jeito que você gosta aí na sua casa com os temperos preferidos. Aqui eu tenho pimenta biquinho, dentes de alho e cebola cortada grosseiramente. Se você encontrar aquelas mini cebolinhas, você pode pôr. Aqui eu não... Eu até encontrei, tá, gente? Mas era muita cebola que vinha no saquinho. Aqui eu tenho salsinha e cebolinha. Agora nós vamos... Agora nós vamos colocar sal, pimenta e todo outro tempero que você quiser, tá bom? Antes de colocar o tempero, eu esqueci. Meio copo de óleo. Pode ser óleo, pode ser azeite, tá, gente? Aqui eu tenho pimenta caiena. Vou colocar sal também, tá? Sal. Aqui eu tenho alecrim. Isso daqui dá um gosto e um cheiro maravilhoso pra conserva, gente. É muito gostoso mesmo. E ele é fresco, tá? Se você não tem aí na sua casa, compra uma mudinha e coloca no vaso. Ó, os gatos brigando. Vou colocar aqui no cantinho do vidro. E aqui eu tenho uma pimenta dedo de moça em conserva que eu vou picar bem picadinho e colocar aqui dentro. E vou colocar por último um pouquinho de açafrão da terra. Vamos mexer tudo e esperar nossa batatinha. Minha batatinha já está cozida, já está fria. Agora eu vou com a ponta do garfo. A gente vai fazendo alguns furinhos que é pro tempero penetrar bem, tá? Tá? Agora vamos levar na geladeira de um dia pro outro e aí ela já vai tá pronta pra consumir, tá? Aí de vez em quando você vem, dá uma misturada pra pegar tempero nas de cima também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.